Oi mãe, como você tá? Eu queria te desejar um feliz aniversário se você estiver vendo esse vídeo Queria te dizer que eu te amo muito, muito mesmo Minha marca estava na dúvida, eu não sabia o que fazer Então eu resolvi fazer isso, né, que deu bastante trabalho Fiz a carta que tá aí com o TED Você vai ver esse vídeo provavelmente, se você ver, né Eu só queria te desejar um feliz aniversário Te amo muito, mãe